Ovo de Papa Ficus Acabar com a influência da maldição pra sempre, mas preciso te avisar que talvez as consequências sejam graves. Consequências? De que tipo? A maldição foi lançada antes de você vir ao mundo. O ritual envolveria a transferência dela para um pintinho dentro do ovo. E você ficaria livre. O único, porém, é que talvez você fique com a expectativa de vida de um Papa Ficus. Sete anos. Compreendo. Bom, toda rosa tem espinhos e não há finais felizes. Ainda assim, verdade seja dita. Nunca achei que fosse ter um final feliz. Vim aqui preparada pra morrer. E você vem e me oferece sete anos de vida? Uma vida de verdade? Livre? Não vejo nenhum dilema. Eu aceito. De corpo e alma. Faz sentido. Compreendo. Mas não precisa decidir ainda. Pense com calma. Pode deixar. Já devem estar dando pela minha falta no torneio. Vamos? Voltar pra lá? Vamos. Vamos. Mas você pretende... Ah, verdade. Não posso aparecer lá coberta de penas. Com licença, um minutinho. Você se transforma quando quer? Não. Mas descobri que a água dessa lagoa ajuda. O efeito não dura muito. Mas sempre posso contar com ela. Hmm. Interessante. Vamos. Descobriu alguma coisa? Sim. Então fale logo. Você não tá vendo que tô louco de preocupação? O que a aflige? Ela me pediu pra não falar sobre o assunto. Mas eu só quero o melhor pra ela. Talvez eu consiga ajudá-la ou... Sei lá. Consolá-la pelo menos. A Vivian me explicou a situação em detalhes. Mas foi em segredo. Eu prometi que não contaria a mais ninguém. Mas eu não sou qualquer um. Poxa, eu faria qualquer coisa por ela. Fui eu que pedi a sua ajuda. Você não pode me excluir agora. Sinto muito. Olha, na hora certa, a Vivian compreenderá o que deve a você. Tenho certeza disso. Porém, até lá, você precisa entender que o mundo não gira em volta do seu umbigo. Como ousa me dar um sermão? Não era esse tipo de ajuda que eu queria? E pensar que dei minha vaga no torneio pra você? Já me arrependi. No final das contas, você sequer pretende competir? Ou já não vê utilidade nisso agora que tá à vontade com a Vivian? Não desisto de nada. Vou participar da última atividade. Além disso, a Vivian estará ocupada até o final do torneio. É verdade. Sendo assim, você precisa conhecer os outros cavaleiros da sua equipe. Eles estão esperando perto da entrada da arena, ao lado do campo de treino. Entendi. Obrigado. Agora já conheço as insígnias das duas equipes. Serei o capitão da sua. O que significa que você terá que me obedecer durante toda a luta. Entendido? Almerim de Lunfal será o líder da equipe adversária. Com esta atividade, celebramos a Batalha da Caverna da Raposa, de 1218. Quando um bando de criminosos do sul, liderados por Hallar, o Marrom, atacou o Toussaint e foi expulso por cavaleiros indôminos. O que virou um precedente. Desde esse dia, cavaleiros errantes protegem a fronteira do Ducado. Como o Palmeirinho deu azar, a equipe dele lutará contra os bárbaros de Hallar. Alguma pergunta? Nenhuma. Se sua empunhadura for tão boa quanto sua pontaria, a vitória será nossa. Boa sorte. Chegou a hora, senhores. Peguem suas armas e prossigam a arena. Aos cavaleiros, damas e lordes, tudo feito com prazer. Ao campo de batalha, os participantes irão nos entreter. Duas equipes rivais, dois grupos que lutarão sem medo. E a luta continuará até que um deles peça rego. Quem apelar para trapaças e deixar de ser honroso, sofrerá para sempre com a alcunha do cavaleiro vergonhoso. Enquanto eles se preparam, conto a vocês o quanto estou satisfeito por ver uma plateia tão animada e ansiosa para presenciar esse feito. Quem ganhar aqui enfrentará o campeão anterior. E todos os outros partirão sentindo só vergonha e dor. E todos os outros partirão sentindo só vergonha. E todos os estão tentando se preparar. Aqui só sobrou o Hades, mas ele está longe de perder. Quando toda a força baixar, será que ele vai vencer? Droga! Péssima decisão! Abre a direita! Anda! Abre! Auf! Oh! O que é isso? 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 O que é isso?